O primo lá do rapaz que até hoje não apareceu pra fazer o depoimento lá da grana do filho de Bolsonaro. Bom dia, doutor Mário. Mais uma vez, deixa eu me dar esse espaço pra dizer. Eu não tenho nada a ver com esse Queiroz. Não? Não. Meu Queiroz é ficha limpa. É? É. Mas sua filha... Sim, o que é que tem minha filha? Mais jovem. O que é que tem minha filha? Já saiu de casa, tá morrendo em Salvador. Não, continua aqui comigo, não saiu de casa. Não, lá não é assim, não. O senhor fica incentivando, por isso que sua juventude tá assim, hein? Vamos trabalhar. 3505-5000 é o telefone. WhatsApp 98155-3258. Acesse aí o YouTube, querido ouvinte. Acompanhe ao vivo, vale muito a pena. youtube.com barra portal Metro 1. Pois é, e o nosso convidado hoje aqui, se lhe deixar eu falar, é o grande músico, cantor, compositor, multi-instrumentista e queridíssimo, Luiz Caldas. Luiz, que bom, tá com você. Prazer, Luiz, tá aqui. Bom dia, Mário, Liz, James, Abraão. Poxa, é uma honra sempre você me convidando. Pra mim, eu fico feliz da vida. Ah, eu mesmo. Ah, nós é que ficamos, não é não, James? Totalmente, Luiz, é uma referência da música baiana, né, Jair? Não é? Brasileira. Claro, mas assim, representa essa musicalidade baiana em sua diversidade no país inteiro, no mundo, com uma peculiaridade, assim, muito... Que a gente deve sentir orgulho, porque é um artista, digamos, pop, mas com uma profundidade, um conhecimento, mostra que o pop baiano, ele tem caldo, né? Não é uma coisa especial. Tem caldo? Não, ele tem caldas. Boa, melhor. A Maraão Brito, pegada de Abraão. Aí derruba. Perdeu o emprego, Abraão. Mas, Luiz, antes da gente entrar nos finalmentes, eu queria que você contasse um pouquinho de sua vida. Você nasceu aonde? Como é que é? É, eu nasci em 1963, em Feira de Santana. Meu pai era patrulheiro. Eu tinha até vergonha, mas eu já era universitário, rapaz. É? É. Que maravilha. Menino, menino, você... Pois é, eu nasci em Feira de Santana e, como meu pai era patrulheiro, ele sempre estava se mudando, né? Com a família, coisa e tal. Com alguns meses eu fui para a Vitória da Conquista. E em Vitória da Conquista, eu comecei a cantar aos sete anos de idade. Foi? Cantando, é, músicas do Jackson 5 e aquelas... Mas você cantava em que lugar, assim, em casa? Baile. Baile? Baile, uma banda de baile, chamada Aquário 7. Eu cantei pela primeira vez e nunca mais parei. Então, ou seja, esse ano agora, 2020, eu vou completar 50 anos de carnavais. Porque já nesse ano eu já toquei no carnaval no clube social, com aquelas músicas... A, la, 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 oh, oh, oh... Entendeu? Que ainda não tinha essa força de carnaval de rua com o trio elétrico, né? Não. Os bailes eram... E as músicas todas vinham do Rio. Isso, as marchinhas, Zé Cati... Pois é, as marchinhas de carnaval. Então, isso tudo faz parte do meu aprendizado também musical, quando eu chego no trio elétrico, para poder misturar essa coisa toda, porque eu encontro o quê? O frevo pernambucano no trio com as marchinhas do Rio de Janeiro, de carnaval. Então, isso deu um caldo muito bom para a gente poder misturar essa coisa e surgiu o nascimento da Cher Music. Mas antes de chegar lá, eu toquei dos 7 aos 16 anos em bailes, pelo interior da Bahia. Então, eu toquei no Lordão, Oliveira, McFive. O Itabuna, McFive. E aí, pronto, foi onde eu me tornei multi-instrumentista, porque eu ficava exatamente o tempo que eu podia, no bom sentido, sugar intelectualmente a parte musical dos grandes músicos que eu encontrava por ali. Então, um exemplo, eu ficava sabendo que tinha um grupo chamado Agulhas Negras em Unápolis, que tinha um grande baterista, eu ia para lá. Não importava se não tinha lugar para mim, eu ficava carregando as caixas, ajudando a montar, mas estava perto do cara para ver, né? Porque, como eu não leio música, eu era só no olhômetro mesmo, e ouvido, né? Ficava olhando e escutando. Então, quando eu chego no trio, eu já tocava todos os instrumentos, tanto que Orlando Campos, o Itapajós, me apelidou logo quando eu cheguei, o Garoto dos Sete Instrumentos. E aí ele fazia um oba-oba na praça, me apresentava, eu saía tocando um pedacinho de caixa, depois tocava um surdo, tocava uma guitarra, um baixo. Então, a minha vida, basicamente, foi isso aí. E o restante, depois, quando eu surgi para o Brasil, né, com o Fricote, foi a música que Chacrinha espalhou de uma forma muito legal. Aí, a partir daí, as pessoas já sabem mais ou menos como foi a história. Ah, e aí, James, como é que você tomou o conhecimento de... Eu tenho uma história boa. Falando em idades, meu tio, um tio que morreu, inclusive, há 30 anos, ele sofreu um acidente de moto quando o Bahia foi campeão, naquele mesmo domingo, 19 de fevereiro, em que o Bahia foi campeão, na comemoração, essa coisa de beber e dirigir, que todo mundo hoje sabe que é imprudente, mas na época não se falava muito. Enfim, morreu, mas antes disso, ele tinha comprado um violão e eu era muito ligado a ele, muito pequeno, mas muito ligado a ele. Ele me falou assim, vem te mostrar uma música minha que eu fiz. Eu falei, cadê? E aí, começou a cantar. Eu queria ser uma abelha pra posar na sua flor. Ah, já morreu. Eu falei, porque é uma música massa do meu tio e tal. Eu fiquei feliz, aprendi a cantar, ensinava meus primos. E um dia, eu ouvi no rádio. Aí eu falei, rapaz, o cara roubou a música de meu tio. Que legal. Eu não pensei o contrário, eu juro que eu pensei, rapaz, o cara roubou a música de meu tio e tá cantando. Aí eu fui falar com ele, porra, você ouviu sua música, alguém pegou sua música, tá cantando aí no rádio, não sei o quê. Ele falou, é, rapaz, esse pessoal é assim. E foi como eu conheci o Luiz Carlos. Depois eu vim saber que o meu tio morto era um salafrário desse cara. É divertido a história. Esse é a Jamolo, história do segundo trabalho seu? A Jamor? A Jamor é uma canção minha de chocolate da Bahia, né? Que é um compositor popular da melhor qualidade. Fantástico, fantástico. Adoro ele. E chocolate, ele fala a linguagem, não só melodicamente, mas a língua do povo mesmo. É verdade. E isso é uma coisa incrível. Eu tava na WR, ele chegou pra mim e disse, ô Luiz, vem cá, tem uma música aí pra você terminar com ele e tal. Eu disse, que música é chocolate? Aí ele fez, eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Haja amor, haja amor. Só tem isso aí, se virem. Aí pronto, me entregou a música, coisa e tal, essa parte, com mais alguns versos. E aí eu fiz a segunda parte da música. E jamais iria passar pela minha cabeça que iria se tornar um clássico do carnaval. Ou melhor, nem digo do carnaval, mas da alegria, da música alegre brasileira. Entendeu? Então todos os lugares que eu toco, e o que me deixa muito feliz, é que é uma música que ela dispensa essa coisa de rótulos e de idade. As pessoas, quando escutam, ficam felizes, seja criança, adulto, idoso, entendeu? Então isso pra mim é maravilhoso. Agora só faltou acrescentar o tio de James como corto. O autor. Meu tio Zuca. Rapaz, bicho, descarado. Você tem cada tio, viu, James? Não é, não? Chocolate, Luiz e tio Juca. Pronto. Me enganou, me enganou direitinho. Agora essa lembrança é bastante. Rapidinho, tem uma história de chocolate com essa música. É. É muito engraçado. Ele chegou e disse, Luiz, olha, eu recebi algum dia aquelas músicas, a cobra mordeu o Caetano que ele fez, fez sucesso, algumas coisas. Ele disse, eu recebia cerca de o quê? De três em três meses chegava na minha conta dois mil, vamos dizer que fossem reais hoje. Dois mil reais, três mil. Um belo dia, mas isso depois que eu gravei, né? Que eu gravei, Haja Amor. Um belo dia eu chego no banco, aí vou olhar meu saldo, tinha lá cento e vinte mil reais. Eu fiquei doido, disse, erraram, alguém botou dinheiro na minha conta. Voltei pra casa e fiquei uns dois dias nervoso. Aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou tirando de cem em cem, se alguém reclamar... Dá pra devolver, né? Dá pra eu devolver o dinheiro e tudo bem, não foi eu que errei, foi o banco. Aí, rapaz, eu passei mais ou menos uns quinze dias me roubando, porque o dinheiro era meu, era de Haja Amor. Foi o adiantamento que ele recebeu da canção. E esse boom, assim, porque de repente vocês foram ficando conhecidos, astros e ganhando dinheiro. Como foi essa diferença? Porque, de fato, o que a gente chama de Haja Music mudou tudo, né? A indústria mudou toda. Você que é aí um talento múltiplo pra os vários instrumentos, mas falando de carregando caixa, não sei o quê. Não é fácil ter acesso a instrumentos, aos boom de instrumentos, isso tudo o Haja trouxe. Tem muita gente que questiona várias coisas do movimento, do que aconteceu, e tem coisas questionáveis, e tem muitas coisas louváveis. E, entre elas, isso, que trouxe pra o mercado baiano um acesso ao jovem talentoso pra comprar um instrumento, pra tocar. Queria que você falasse como foi pra você essa mudança. Uma coisa incrível é que quando eu comecei esse movimento, que muita gente atrapalha, acha que o Haja Music é um estilo de música. Estilo é valsa, é samba, é rock. A Haja Music é um movimento musical, tanto que há essa diferença de um artista pra outro, entendeu? De estilo, de tudo isso. Então, quando eu comecei esse movimento, aqui não tinha basicamente nada. Até equipamento de som pra gente alugar, luz, não tinha. Era muito difícil, tinha João Américo, mas que trabalhava muito com os artistas que vinham de fora, entendeu? Porque, como não existia um mercado aqui de artistas locais fazendo isso, não havia essa atenção virada pra cá. E eu comecei a... Pela minha amizade que sempre tive com os profissionais do setor artístico, eu comecei a pedir. Eu pedia aí numa caixa, a Petrúcio, que tinha um outro equipamento também, na época, também me emprestava. É porque eu não tinha grana, por exemplo, pra poder fazer os shows que eu fazia no Troca de Segredos. Quem colava os cartazes de madrugada, aqueles lambi-lambi, era eu e Cezinha, o baterista, entendeu? Então, a gente mesmo é que colocava a mão na massa pra... Por exemplo, as rádios tocavam esporadicamente o trabalho... Troca de Segredos. Troca do Circo Iondina. Iondina, eu fui muito ali, dancei muito ali, inclusive o Maestro Vivaldo. Isso, também fazia ali. Pois é. Isso, maravilhoso. Porque é um braço até do Circo Voador, né, do Rio de Janeiro. Pois é, exatamente. Muita gente achava que era um circo, como um circo tradicional, mas era um espetáculo de dança. É de onde Roberto Santana acabou indo lá ver. Ver, é isso aí que aconteceu justamente isso. Então, nesse processo, o Henrique Alata, que trabalhava com iluminação no Teatro Castro Alves, também me ajudava muito. Ele dizia, rapaz, eu não posso não. Mas pelo menos um refletou, velho, pro pessoal me enxergar. Aí ele conseguia tirar de lá do teatro, ele mesmo levava, me emprestava, eu montava. Então, foi uma coisa muito mambembe, assim. Um amadorismo. Um amadorismo total pra tentar chegar, entendeu? A falta de instrumentos bons também, entendeu? Então, muitas vezes, Rangel nos emprestava os instrumentos do estúdio, pra que a gente pudesse, já que éramos os músicos que utilizavam durante as gravações. Então, foi uma coisa, assim, de ralar bastante mesmo, entendeu? Pra poder conseguir. E quando você abriu até o programa aqui falando sobre essa coisa de eu ser um artista que represento bem a Bahia, eu gosto desse lance porque eu nunca saí daqui. Eu podia muito bem ter ido morar no Rio de Janeiro, que era muito mais perto das TVs, o que todos os artistas faziam, né? Rio de Janeiro ou São Paulo. Mas não, eu disse, pô, o avião tá aí, o aeroporto tá aí. Eu pego um avião, vou lá, trabalho e volto, entendeu? E o lance de grana também, o fato de viver nos bairres comendo arroz e ovo todos os dias, de 7 aos 16 anos, me tirou essa loucura, essa ganância, vamos dizer, por grana. Eu sempre tive muito mais interesse na arte, entendeu? Claro que eu gosto de dinheiro, como todo mundo, e preciso, entendeu? Mas isso, de uma certa forma, não me atrapalhou muito justamente pelo fato de eu ter preparado a minha mente justamente pra isso, pra poder ser um artista. Porque essa coisa de querer aparecer num palco tocando pra todo mundo, veio despertar em minha cabeça quando Sandra ficou grávida, minha esposa. Eu tinha 16 anos, entendeu? E ela também, então eu disse, poxa, eu não tenho como criar um filho tocando em baile, porque a gente ganhava muito mal mesmo, entendeu? Então eu tenho que fazer com que minha música me leve a um lugar mais alto, entendeu? Algo mais interessante. E foi justamente assim que aconteceu. E voltando ao Circo Troca de Segredos, foi o lugar mais especial que eu podia ter, porque era um lugar neutro. A gente não podia chegar num baiano de tênis e dizer, quero fazer um show aqui. Não é assim. Não, o que? Entendeu? Era muito complicado, entendeu? Aí depois veio a história dos blocos, entendeu? Que também me ajudaram, que me levaram a esses clubes, vamos dizer assim. Sim, mas nos 16 anos, quando você começou a sua trajetória de pai, você começou a trabalhar onde mais assim pra ganhar mais? Aí eu trabalhava em dois grupos. Eu trabalhava em Itabuna no grupo Faze e trabalhava no Tapajós, que eu passei mais ou menos uns oito meses tocando no baile e tocando no trio. Que eu fazia aquelas apresentações, como eu disse aqui no início, o garoto prodígio, o menino dos sete instrumentos que o Orlando brincava. E que tipo de música você tocava? Eu tocava os frevos. Eu tocava a guitarra mesmo, grande. Eu não conhecia a guitarra baiana. Então eu aprendi aqueles frevos dificílimos de Armandinho, tudo na guitarra grande. Que era um trabalho dobrado, entendeu? Pela distância que os trastes, entendeu? Eu tenho o braço da guitarra, por ser menor, por ser o tamanho do braço do violino, é um instrumento feito pra solo. Então fica tudo muito próximo. Quando você pega um instrumento de acompanhamento pra solar nele, você tem que correr mesmo, ser muito ágil. E eu só fazia isso, então tinha que pelo menos tocar bem, né? Então eu tocava todo tipo de música. Porque quando eu chego no trio elétrico também, o Tapajós, o Orlando chega pra mim e diz Eu vou gravar daqui a três dias, um estúdio chamado Estúdio Havaí, no Rio de Janeiro, o disco do trio. Você tem música? Eu disse, claro. E tinha nada, rapaz. Não tinha nenhuma composição. Mas eu não podia perder a boquinha, né? Claro. Aí eu disse, tenho, coisa e tal. Foi onde nasceu minha primeira música, Oxumala. Oxumala, meu pessoal Estamos aqui, como é que é Curtindo uma legal Em pleno carnaval E eu fiz essa música no ônibus, vindo de Itabuna pra cá, entendeu? E a música era Alá Oxum. Eu disse, o que é que Oxum tem a ver com Alá? Que são duas culturas totalmente diferentes, entendeu? Mas pra fazer a música eu tinha que fazer de alguma forma. Aí depois eu troquei, coloquei o nome ao contrário, e criei uma palavra que também não existe, Oxumala. Mas eu tinha que fazer a música, entendeu? E quando eu chego aqui em Salvador, ele disse Se aí a música é legal, eu disse, é bem interessante, mas não é desses moldes que vocês gravam. Você grava frevo, e o que eu tô fazendo é uma música baiana. É a música nossa mesmo, entendeu? Aí disse, ótimo. Orlando sempre foi um cara que sempre gostou de inovar, fazer coisas diferentes. Pra você ver uma coisa, teve uma época que ele teve uma ideia, que ele fez o seguinte, ele botou todo mundo de paletó azul. Um paletó azul brilhoso. Aí a gente subia tocando a Castro Alves, todo mundo com um paletózinho azul. Chegava lá em cima e ele disse, agora! Troca o paletó. Todo mundo tirava, botava o avesso, era verde. E só que aquilo cheio de miçanga, assim, de lantejoula. Rapaz, por dentro, era uma coceira. Pra tocar aqueles instrumentos de percussão, imagine. Então, ele sempre foi um cara que teve a cabeça aberta pra isso. Então, graças a Deus, porque se eu chegasse num trio que fosse mais tradicional, eu ia ficar de braços amarrados, vamos dizer. E essa música foi gravada? Foi gravada, foi o meu primeiro sucesso. E foi a primeira vez que o Tapajós tocou em rádio, mesmo. Porque eram, basicamente, as músicas que o Tapajós fazia eram frevos instrumentais. E quando começou a gravar, gravou um disco com o Anton Schultz e com uma menina cantando também, que eram músicas que não tinham muito a ver com o Carnaval, porque estavam entre o que seria um maché music, entre o frevo, entre o galope. Era algo, assim, meio... Mais até junino do que carnavalesco, entendeu? Então, as rádios... Já era complicado pra você tocar em rádio, entendeu? Então, quando eles escutaram Oxumala com os instrumentos baianos, entendeu tudo? Porque os novos baianos já tinham servido de escola, não só os novos baianos, como o Dodô e Osmar também. Porque muita gente não sabe, mas quem gravou primeiro um disco, o primeiro trio elétrico a gravar um disco, foi o Tapajós. Não foi o Dodô e Osmar. O Dodô e Osmar se tornou mais conhecido pelo fato de Moreira escrever divinamente bem, fazer frevos, que são clássicos do nosso Carnaval. Então, o Tapajós, pra mim, foi uma grande escola. Eu, quando cheguei no trio, tocava, basicamente, às vezes, até música de Roberto Carlos em ritmo de frevo. A gente tocava... Eu te amo. Porque não tinha repertório, tinha que fazer... Quando ia gravar um disco, ele pegava 30 músicas que ele tá tocando aí, faz um poporri, pronto. A coisa mais fácil. O que ele queria era cumprir o contrato com a gravadora que ele tinha. Então, foi maravilhoso quando ele me deu Carta Branca, porque eu comecei a colocar em prática o que eu fazia nos bailes. Porque eu morava, por exemplo, quando eu completei 10 anos, eu já comecei a morar fora de casa. Eu já fui morar em Jiquié sozinho. Eu morava num galpão cheio de instrumentos, que era a sede do grupo. Então, eu passava a noite toda tocando um pouco de bateria, teclado, ia pulsando. Quando eu cheguei no Tapajós, eu pude colocar tudo isso em prática, em disco, né? Então, foi maravilhoso. Que coisa, né? Mas, diga. Você, o do Axé, é claro, mas uma vez eu ouvi você falar numa entrevista de Luiz Gonzaga, que é um ícone do forró. E apesar de serem ritmos muito diferentes, você, pelo que me parece, aprendeu, teve uma relação muito íntima com ele, não foi? Bem próxima, bem próxima. Seu Luiz, não só comigo, ele sempre foi muito solícito, muito amigo de todos os músicos, principalmente quem estava iniciando. Ele foi generoso. Muito generoso, não só generoso musicalmente, paternalmente, mas como um generoso financeiramente. Quantas sanfonas seu Luiz deu? Ele comprava e dava mesmo, quando ele viu um menino iniciando, entendeu? A primeira sanfona do Minguinhos, quem deu foi ele. E veio o que ele criou, que cara maravilhoso, entendeu? Fantástico. Então, o seu Luiz foi de muita importância na minha vida. Eu cheguei a fazer vários e vários shows juntos com ele. Ele gostava de fazer show comigo, porque nos outros shows, os artistas ficavam se preocupando com o horário de tocar. Não, porque o povo vai estar legal nessa hora. E a minha preocupação era o descanso dele. Dizia, seu Luiz, o senhor diz a hora que o senhor quer tocar. Se o senhor quer tocar antes, o senhor toca, eu toco depois. Se o senhor quer que eu toque antes, eu toco. Se o senhor quiser, eu toco três músicas, paro, o senhor faz o seu show, eu volto depois. Diga aí como é. Então, essa coisa fez com que ele tivesse um carinho especial por mim. Entendeu? Então, quando eu convidei para gravar comigo, ele veio com o maior carinho. Ele já vinha fazendo isso com o Dodô Osmar, que ele gravou. Instrumento Bom, que é um grande clássico nosso também. Então, ele, além de me dar conselhos financeiros, maravilhosos, entendeu? Então, um cara que deixou uma saudade fantástica. inclusive a capa do disco novo que eu vou lançar agora, dia 1º de junho, é uma alusão, uma homenagem a ele, né? Como ele se vestia, com o gibão, com aquele chapéu, né? Eu vi, a capa tá linda, rapaz. E você já imitou ele, inclusive, também? Ah, eu sempre brincava, né? Porque o baile, a gente, como era cantor de baile, a gente tinha que cantar igual o artista, tentar. Não era cover de visual, não, era cover auditivo, você fechava o olho, tinha certos cantores mesmo de baile, que você fechava o olho e dizia, pô, é o cara que tá cantando do meu lado. Porque tinha que imitar mesmo, o que os humoristas fazem hoje em dia, de pegar as vozes de várias... E a gente tinha que fazer isso no baile. A perfeição das bandas de baile, o negócio não acredita, esse cara não tá tocando, não tá na verdade, não. Muita gente dizia, isso é dublado. É dublado. Impressionante. O que é interessante, e a gente ainda se esbarrava no que James falou aqui mais cedo, nós não tínhamos equipamento de som de primeira qualidade, uma guitarra boa pra você poder tirar um som de Carlos Santana. Dar um efeito até na voz, ou qualquer coisa. O único efeito que tinha, as bandas pobres, era um reverber. E a que tinha mais um dinheiro, aquele eco palma, que tinha uma fita rolando no meio, que quando você tava cantando, quando ela embolava, ela fazia... Luiz Caldo, a gente tava aqui com a gente. Agora, tem uma falando da vida de Luiz, aproveitando até pra ler uma mensagem aqui no YouTube de Elidival Lopes, foi a primeira das mensagens. Luiz Caldas, grande cantor, compositor, músico e guitarrista. Bela entrevista. O único defeito dele é ser Jair. KKK. E Luiz tem uma resposta ótima, pra você perguntar qual é o time dele. Qual é o seu time, Luiz? Eu torço para os três melhores times do mundo. Quais são? Quando você vai dizer que é Barcelona, nada disso. É Bahia, dente de leite do Bahia e juvenil do Bahia. Eu adoro. Eu adoro. E não leva a mão, não. Tem duas estrelas. E é isso. Aquela segunda estrela, a gente tá fazendo um filme sobre a conquista da segunda estrela, em 88 também. Ah, legal. E você é muito lembrado. Os jogadores falam. É um momento especial da Bahia. Tava surgindo essa força no futebol e você já tinha surgido como uma força na música e a música tinha a banda reflexo. Tinha uma coisa assim. E você, o pessoal fala, às vezes a gente tava viajando, tava jogando maracanã e a gente chegava no vestiário, aparecia a Luiz. Como era essa sua relação com... É interessante porque o seguinte, foi um momento em que nós vivemos, em que as coisas funcionavam mais, porque eu acho que a força do dinheiro ainda não era imperativa, vamos dizer, como o Caetano mesmo diz, de uma forma belíssima, a grana que ergue e destrói coisas belas. Coisas belas. Então, os jogadores de antigamente, eles eram apaixonados pelos seus clubes. Eram poucos que saíam de um clube, como é o caso de Osni, que conseguiu ser um grande ídolo pra nós no Bahia, não só como jogador, como técnico também, e no Vitória, entendeu? Que é um inimigo, vamos dizer, inimigo... O adversário. O adversário seria a palavra correta. Entendeu? Então, é muito interessante essa coisa porque a gente tinha muito... A gente visava antes o prazer de fazer aquilo, entendeu? Do que, um exemplo, eu vou ganhar o quê com isso? Ganha o que está fazendo, né? Lógico. Eu acredito que, por esse motivo, hoje em dia, é muito complicado você fazer uma canção, por exemplo, que vai se tornar um clássico, que há 30 anos depois as pessoas ainda irão escutá-la. Entendeu? E, poxa, eu tenho uma canção que tem 35 anos e as pessoas cantam até hoje com o mesmo carinho, entendeu? Então, eu acredito que na forma de... No fazimento dessa coisa, tem muito mais coração, entendeu? É aquela coisa de você fazer pra você dar muito mais resultado do que você tentar agradar aos outros. Adivinhar o que os outros querem. É, adivinhar o que os outros querem. Agora, falando em... Os que eu tenho aqui que mandaram pra mim. Aí, Abrão. 13 de maio do mês de Maria Nasceu Vitória Freguês do Bahia Ave, Ave Maria Dia 13 de maio do mês de Maria Nasceu Vitória Freguês do Bahia Não faço isso, não. Não vou nem falar nada. É, Abrão, faz essas coisas, né? Ô, Luiz, que eu sofro tanto. Esse foi outro Bahia fanático que me mandou. Mas eu acho isso tão legal. A gente ainda... Nós somos ainda um dos poucos estados, né? Que um time brinca com o outro, a torcida brinca com o outro de uma forma legal e todo mundo depois... É, não tem aquele negócio de sair e bater, matar. Não, não. Isso é verdade. Porque eu sou torcedor do Bahia até por questão da família mesmo, né? A gente, hoje em dia, é meio complicado você... Não só na parte musical, mas os costumes já não são passados do pai pro filho. Os filhos já pegam o outro. E na minha época, não. Não existia nem música pra criança, música pra adolescente. Existia música. Em casa, todos ouviam a mesma coisa, entendeu? Então... E no esporte também, nós temos... O Bahia é meu time do coração, mas eu tenho um profundo respeito pelo Vitória. O Valtinho Queiroz fez uma música maravilhosa. Sou eu que estou tocando o hino do Vitória. Eu toco e canto junto com meus irmãos. Então, não tem essa briga besta assim, não. Só que o Bahia é bem melhor que o Vitória. Agora, vamos ouvir aqui. Eu queria... É claro. Isso não tem... Tem nem discussão. Não tinha nem falado. Vicitória. Eu vou colocar aqui essa música aqui que é História de Pescador desse disco que você vai lançar agora o dia 1º, né? É o disco O Fogo no Forró que tem a participação do Geraldo Azevedo. E essa aí é pra todo mentiroso que gosta de pescar. Abraão não é pescador, mas é mentira. E essa aí é a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é interessante porque são vários instrumentos, por exemplo, como as escalas, cada instrumento tem sua limitação, né? Começa com instrumentos mais agudos e quando pega o grave, o instrumento mais grave assume. Então ficam vários instrumentos solando. Era uma trilha muito usada no AM, rapaz. Agora, aquela dificuldade de saber que é, mas eu vou descobrir pra você. Eu queria porque eu quero colocar como música incidental aqui, né? Pra não provocar o incidente, né? Lógico, claro. Ah, é um gaiado. Isso aí. E aí, James? Mas tem pergunta aqui pra... Tem, sim. Luiz Caldas, essa figura maravilhosa, extraordinária, queridíssima aqui com a gente. Que alegria! Obrigado, meu irmão. Que alegria! Que alegria! Você nem sabe, Luiz. O que Luiz acha sobre o Carnaval de Salvador ser protegido por artistas de fora? Ele não acha que esses artistas vêm pra cá pra se promover, mas enfraquecem as novas bandas, assim como artistas locais que perdem espaço? Perder espaço, com certeza, perde-se. Sim, mas é aquela coisa, como a gente disse antes aqui, a grana que ergue destrói coisas belas. O Carnaval, naturalmente, ele vai se transformando, vai mudando. Mas eu acredito que essa mudança deveria acontecer com os protagonistas baianos, entendeu? Como é em Recife, por exemplo. Durante o Carnaval você não vai ver outra coisa senão o frevo reinando lá. Porque é uma cultura deles, entendeu? A gente não. Aqui, o que estiver tocando na moda em qualquer lugar do país, no Carnaval as pessoas trazem pra cá. Entendeu? E em detrimento até, um exemplo mesmo, uma das coisas que me entristeceu demais no Carnaval foi o que aconteceu com a Margarete, ela não poder sair um dos dias. E quando eu liguei a televisão, eu vi a Anitta cantando. Eu falei, faraó, e faraó, no farol da barra, um monte de gente. Então, ou seja, esse tipo de coisa não pode acontecer. Não pode mesmo, ao meu ver. Essa é a minha opinião. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Agora que tem um ouvinte perguntando o nome desse CD novo que você vai lançar. O CD se chama O Fogo do Forró. E todo dia, primeiro, é só acessar www.luiscaldas.com.br. E é de graça, é só baixar o disco. Tem a participação de Geraldo Azevedo. Ele compõe e canta comigo essa canção, O Fogo do Forró. A capa tá linda, rapaz. É bem interessante. Bem interessante é um cacete. Ela tá linda, é um negócio bem interessante. Pode até rapidinho pegar. Bem interessante, nem lide, mas é mais bem interessante. Nossa, você que pensa. Cadê a foto da capa pra gente botar no YouTube? Eu botar na transmissão, professor. Eu também não vi ainda, cara. Fiquei curioso. Foi a Sete Design que fez. É uma empresa de minha sobrinha. Tá vendo? Sete Design. Como é o nome da empresa? Sete Design. Então não vinha pra cá dizer que é interessante. Interessante um cacete. Você quer que mande pra você? Manda pro meu WhatsApp que vai pro YouTube. Acaba pra tudo ouvir. É legal. Maravilha. É bonita mesmo. É linda a capa, rapaz. É uma maravilha. Rapaz, esse projeto me deixa numa felicidade muito grande. Porque em julho mesmo eu tô lançando um disco que se chama Guitarra Brasileira. Que são dez. Todos os discos têm dez músicas. E todas são inéditas. E nesse Guitarra Brasileira, todo instrumental, tem Pepeu Gomes, Armandinho, Luiz Carlinho, que tocava com o Rita Lee no Tutti Frutti. Veja aquele solo do Ovelha Negra famoso. Frank Solari, Albertinho do Recife, Lulo Santos, que é um grande guitarrista também. Então eu convidei toda essa galera. É um projeto bonito porque é música feita de coração e dada de graça de coração pra quem gosta de Gomes. Agora, a Áurea aqui diz assim, o Carnaval de Salvador precisa resgatar as raízes e tomar como exemplo Pernambuco, que valoriza seus artistas. Você concorda com isso? Concordo e existe uma coisa. Quando eu digo isso, eu não quero de forma nenhuma barrar o surgimento de novos artistas. Porque é necessário, entendeu? Renovação em qualquer setor, em qualquer coisa. Poxa, eu não vou viver pra sempre. Bel não vai viver. Brau não vai. Isso é normal. Então temos que ter, sim, representantes. Mas representantes nossos, entendeu? E que queiram cuidar da Bahia, da música baiana, não que queiram fazer uma carreira só pra ele mesmo, entendeu? Agora tem outro ouvinte aqui, Maria Auxiliadora dos Santos. Ela diz, esse tom que o Luiz Caldo tocou era de um jogo de videogame Pokémon ou Comic-Con. Outro diz que é o Super iPhone. Muito mais antigo. É muito mais antigo. Eu me lembro dessa música, tocando na Rádio Clube Vitória da Conquista, meio-dia. É, lá do programa. Meio-dia, o programa, começava, quando tocava essa música, batia logo uma fome. Eu sabia que era meio-dia. Era o alarme, né? Era o alarme. As merda ficavam doidas. A capa do TV já tá no ponto. Quando o ouvinte quiser, ele pode entrar no YouTube, que a Linde vai botar aí pra gente. Bota aí na capa aí, a capa desse CD aí, lindo, maravilhoso. Diga, James. Luiz, falando das gravações e tudo mais, eu lembrei que, acho que anterior, inclusive, a gravação do Fricote, é aquela gravação da música de Simon Garfunkel. Sim, é Mrs. Robson. Mrs. Robson. Como é essa história? Eu gravei, eu fiz uma versão, porque é o seguinte, a rádio não tocava. As rádios, aqui na Bahia, só tocavam música americana. De dez músicas que a gente ouvia, vamos dizer que oito músicas eram americanas, inglesas, coisa e tal, e duas canções eram do Rio e do São Paulo. Música daqui mesmo, genuinamente baiana, regional, não tinha espaço. Quem que embarrou isso foi você, né? Quem mudou essa página? O que é que eu tinha que fazer? Eu disse, poxa, se eu fizer uma música baiana, não vão tocar. Aí eu peguei uma música, um clássico de Simon Garfunkel, que é Mrs. Robson. Me e Mrs. Robson, we have a... Eu fiz uma versão dessa música. Você fez uma versão? É, e foi um sucesso. Só que eu fiz Mr. Robson, eu não sabia que era uma mulher. Aí Cristóvão Rodrigues disse, rapaz, é uma mulher, não é Mr. Não, eu fui, corri e gravei de novo. Deu tempo de... Deu tempo. Ainda bem que eu trabalhava com o Rangel, né? Ele me deixava... O estúdio estava à vontade. Rapaz, essa história é muito boa. Você lembra como é essa versão? Essa música fez sucesso. Cantava a história de ele e com a senhora Robson estavam tendo um caso. Eu quero ver, Mrs. Robson. Sei que ela agora vai cantar. Pois só assim, Mrs. Robson poderá viver, se divertir. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. E aí, o que aconteceu foi uma revolução, porque as pessoas escutaram o seu sotaque nas rádios. Entendeu? Os baianos começaram a ouvir, começaram a ligar o que aconteceu no filme Filhos de Francisco. A galera ia cheia de ficha para o orelhão e começava a ligar, pedia, pedia. Eu quero ouvir aquela música do Robson. Robson. Robson no Bahia. Eu já não sabia o nome, o ouvinte também não. Mas a gente deu tudo certo. Porque realmente aí vira a página e o rádio local passa-se a ter uma música local, né? A música que já existia, mas que não era percutida, não era repercutida pelos veículos. E passa-se a ter um negócio que ganhou uma dimensão gigantesca, né? Criou um mercado, um sistema, um modo de fazer. Eu acho isso tudo muito importante. Foi muito difícil, porque quando eu cheguei, eu gravei um compacto, quando eu fundei o Bloco Beijo. Eu queria ter uma carreira, entendeu? Eu queria ser artista. Eu fui para o Rio de Janeiro com esse disco. O que eu mais escutei dos diretores do Galvador, eu disse, mais um baiano aqui, não. Já basta dos velhos, novos. Mais um baiano aqui, não. Eu voltei chorando, velho. Triste, porque a gente foi num fusca de Fernando Lima, que era meu produtor na época, um fusquinha verde. Cheio de... Tinha uns dois mil discos desses, que eram um compacto simples, até o Pedrinho da Rocha, que fez a capa. E, poxa, você escutar isso, eu voltei e voltei colocando em minha cabeça. E vai fazer sucesso. Como um mantra, eu vou fazer sucesso na minha terra e esses caras vão vir aqui, me bajular. Aí eu comecei a ralar essa coisa no circo, esse lance todo, entendeu? De fazer esse trabalho. E quando eu consigo gravar o disco Magia, só a Bahia me deu um disco de ouro. Isso não tinha acontecido no país. Cem mil cópias, só aqui, entendeu? Aí pronto, as gravadoras, pô, no momento você vender cem mil cópias, onde os grandes vendiam 40 mil, quando vendiam muito, Chico Buarque, Caetano, os discos deles vendiam isso, entendeu? Pra gravador era uma grande grife ter esses caras lá. Mas quem pagava a conta era eu, Wando, Giliard, os populares. A GP. O D. José. É, entendeu? Então, o resultado. Quando eles vieram pra cá, eu também já tinha ido lá, eu já tinha gravado. Eu sabia como era o esquema deles. Eles olhavam pra um cara... Por que é que Fábio Júnior era Mark Davis? Porque tinha um produtor que olhava e dizia, não, você vai vestir isso, você vai cantar isso, seu nome vai ser esse. Ou seja, pegava o cara e transformava em outro. Eu não sabia dessa, não. Ele era o Mark Davis. Mark Davis. É. Tem muito sucesso dele em inglês, de Fábio Júnior. É, o maior é She Made Me Cry, né? É, She Made Me Cry. E Maurice Albert? Maurício Alberto, carioca. Música sucesso em todo mundo, gravada até por Frank Sinatra. Fílens, né? Tá rico até hoje, graças a esse amor. Fílens. Essa música é bonita mesmo, é linda, né? Like a morning, Fílens. É, é bonito pra caramba. Pois é, então os caras queriam fazer isso. Então eu tinha que me proteger de alguma forma. Então quando os presidentes vieram, mandaram seus diretores artísticos falarem comigo, e eu recebi um separado do outro, né? Eu já era contratado da Nova República, que era um selo criado por Roberto Santana, Rangel e Zé Vicente Brizola. Que era um selo, que eles criaram esse selo pra lançar o meu disco. E aí, poxa, quando venderam 100 mil cópias, a Polygram comprou o selo. Porque a Polygram tinha vários selos, como um exemplo, o Polydor, que era o selo que eu saí, que meus discos saí, eram os discos que mais vendiam, os mais populares, vamos dizer assim. E aí tinha um outro, que tinha o selo Polygram mesmo, que Caetano usava, vários outros. E quando eu chego e digo o que eu queria, nenhum presidente aceitou. Porque o que eu queria é o seguinte, eu perguntei a um por um deles, quanto você gasta pra fazer um disco por ano? A gente gasta entre 100 e 150 mil dólares pra gravar o disco. Que era o valor da época, entendeu? Pra se fazer um disco. Não era barato fazer um disco, não é como hoje em dia que você grava em casa. Entendeu? A tecnologia não lhe ajudava. O equipamento era caríssimo, pesado, enorme. Então, resultado, eu disse, eu não quero, porque eles tinham uma coisa, tipo jogador de futebol, lhe dar um advance, que era um dinheiro seu mesmo, entendeu? Que ia sair da sua vendagem, mas que ele lhe adiantava. Então, lhe dava um carro, um apartamento, onde você quisesse, entendeu? Porque sabia que a maior parte dos artistas que estavam iniciando, não tinha nem onde morar, velho. Queria alguma coisa. Então, eles já pegavam o cara dessa forma e seduzia, sim. Então, o que eu falei aqui antes, de não ter dinheiro em primeiro lugar na minha cabeça, foi importantíssimo também nessa hora, porque eu disse, não, você vai fazer o seguinte, você vai me dar, eu não quero 150 mil dólares, não, você vai me dar 100 mil dólares por cada disco. O contrato não são três anos, são 300 mil dólares, você me dá 100 mil agora e eu lhe dou o disco. O disco, você vai saber como é depois que ele estiver pronto. Eu sou o diretor, produtor, eu sou o arranjador, eu mesmo vou dirigir minha carreira. Todos ficaram com medo, todos, dizeram, não, não, estou fora, coisa e tal. Só um que aceitou, que foi o da Polygram, Cor Van Dyke, porque é um sul-africano. E isso é o seguinte, seis anos depois, a gente foi renovar novamente o contrato, numa festa na casa dele, que estava a maior parte dos artistas que trabalhavam na Polygram, estavam lá. E eu estava batendo papo com o Gerri Adriani, com o Erasmo e com o Cazuza. Quando ele chegou, aí eu cheguei e disse, ô Cor, tem uma coisa que me deixou curioso até hoje, por que é que os outros presidentes não aceitaram a minha proposta e você aceitou? Aí ele disse, eu posso dizer mesmo? Aí ele disse, claro, eu aceitei porque eu não sou brasileiro. Aí eu disse, não entendi. Aí ele disse, olha, você chegou com um disco que é sucesso, um visual que é seu, você criou, uma forma de compor sua, tudo pronto. Um disco de sucesso, porque já veio com um disco de ouro. Como é que eu vou pegar um sucesso e desmanchar para fazer o quê? Só se eu fosse burro, entendeu? E outra coisa, e vocês, artistas, não leem o contrato todo, não. Tem uma letrinha miudinha que diz que se você não vendesse bem, eu podia reincidir seu contrato a qualquer momento. Miserável, né? Miserável. Está vendo? Mas tem recados aqui para você. Vadinho Marques, Luiz, é o cara, além de ser um monstro como músico e artista, tem opiniões super coerentes. Forte abraço, meu amigo. Parabéns, Mário, pela entrevista, hein? Vadinho Marques, será que é o nosso... É, ô, Vadinho, um beijo grande para você, velho. Você é um irmão. É, aqui Sandra pediu a capa, a gente já colocou. Paulo Miranda, esse cara é tão bom que até o visual dele é rocker. Legal, meu irmão. Adoro rock and roll. Ipiracite, você é demais, grande Luiz. Assim fica difícil controlar as emoções. É, afemaria, que grata surpresa, surpresa de Suzana Ferreira. Amo Luiz Caldas. Obrigado. E, Roberta Aquino, Luiz Caldas, sua música é massa. Toca um pouco aí de magia aí para a gente ver, ouvir. Vamos lá, então. Magia, mente de marfim, pele de cetim. Pelos dourados ao sol, sinto que sou um paiol pronto para explodir. Vida, porque tu és assim, se afasta sempre de mim. Como um peixe no maranata. E essa música, Mrs. Robson, que me inspirou, porque é um country também. Aí tem um ouvinte que quer falar com você. Ícaro, tá na linha 2. Alô. Alô, bom dia, galera. Oi, Ícaro. Bom dia. James, primeiramente eu queria que você ressaltasse para Chico, para ele levar Luiz para Macaco, para fazer uma gravação com ele, por favor. Já, já está, já estamos assentando. Ele demora, ele se entende melhor do que ele tem de mim. Olha, apesar da minha pouca idade, eu tenho 20 anos, sou um grande fã de Luiz. Certo? Obrigado. Eu herdei isso, eu herdei isso de meus pais, que sempre foram loucos. Meu pai é louco por você. E o que me entristece profundamente é a minha geração, principalmente com o Carnaval da Bahia, e na OTC, Ritmo, gente de outros, sabe disso, fora da Bahia. A gente vê os blocos afros hoje passando essa grande necessidade de poder desfilar. Todos os anos mesmo eu vou atrás, eu tenho amigos atrás de Luiz. Então, é um monstro. É difícil você ver um artista hoje gravar um CD por mês. Eu acompanho você no site. Ah, legal. Então, queria te agradecer por tudo. Você sempre será eternizado. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Eu estou entrando no oitavo ano já, né? Todo mês um disco. Que ritmo louco é esse, Luiz? Oitenta e oito discos. É, oitenta e oito discos. Cada um com dez músicas dá o quê? Oitocentos e oitenta canções. Só que os dez primeiros discos têm treze cada um. Então, acho que já passamos de... Já tem mais de oitenta e oitenta. Tem mais, tem mais. Aqui tem um ouvinte pedindo para você cantar Oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta. Me beijar quando eu te beijar Ia, 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 ia Você só me olha quando eu te olhar Ia, ia, ia Você só me canta quando eu te encantar Ia, ia, ia Você só vem pra cama quando eu me deitar No seu tititi, tititi Vou me debochar por aí No seu tititi, tititi Vou me debochar por aí No seu tititi, tititi Vou me debochar por aí No seu titi-ti-ti-ti Vou me debochar por aí Ajaiô John Robert está na linha 3 e quer fazer uma pergunta a você. Alô, John. Primeiro, eu quero agradecer essas duas personalidades da música popular baiana. Meu amigo Luiz Calder Grande, John. Grande, Mário. Quero dizer que nós estamos com simplesmente um dos maiores artistas baianos na metrópole e que está o rei da Sérgio Wilson o pai de todos nós. Acabei de gravar uma música agora no seu estúdio. Quero agradecer em público que você é lindo e maravilhoso e toca Aço Preto da Forté pra gente. Valeu, valeu, John. Um beijo grande. Essa foi a segunda música que eu gravei no trio dela, é Tapajós que eu também não sei. Eu vou escrever o quê, rapaz? Aí pensei assim, disse pô, eu amo Luiz Gonzaga. Peguei um bocado de música de Luiz Gonzaga, só os títulos e fiz uma música. Trabalho das outras. Um recorte, né? Um recorte, é claro. Um recorte. Mas eu sou aço, um preto do Aforché Qual é, qual é, qual é Posso ser asa branca pra quem quer Qual é, qual é, qual é Não vendo, não troco, nem dou minha fé Qual é, qual é, qual é Paraíba pra homem com mulher Qual é, qual é, qual é Ache pra Januário Ou lua pra Luiz Tocando seus 120 baixos Fazendo forro a chefe E jode chefe feliz Tem um depoimento aqui Interessantíssimo Sandra Serqueira Diz Luiz, diz ela Luiz, meu marido Usava o cabelo igual ao seu Para me conquistar E hoje temos 33 anos De casado Assisti seu show na boca do rio Foi lindo E meu filho só cantava Eu queria ser uma abelha Poxa, que legal Poxa, que legal Fico muito feliz mesmo É emocionante Saber que As pessoas gostam do meu trabalho Gostam de mim A esse ponto, no caso, né De você ceder aos amores Dele Pelo cabelo dele ser parecido com o meu Que bom Felicidade pra vocês, viu Muita sorte Obrigado Ademilton Na linha 4 Alô Alô Tudo bom? Tudo bem Dizia a Luiz Caldo Que os melhores carnaval Que eu ia curtir Foi com a música dele Agora tomei uma raiva dele Retado uma vez Eu fui andar descalço E cortei meu pé no vidro Rapaz Mas tem que saber andar descalço Você quer ver uma coisa? Eu nunca tive problema nenhum com isso Porque por andar descalço Eu andava olhando pro chão Porque você tem que prestar atenção Se não Não só esse vidro Mas tem vidro mole também Vidro mole em pele dura, né? Tanto bate até que E fura Dijal matando a linha 2 Alô Luiz Parabéns, viu? Ô, meu irmão Obrigado pra você também Nunca mais aparecer Láudio Preta Precisa ir mais vezes lá, viu? Pode ter certeza Em breve estarei aí Luiz Calda Você é profundo conhecedor da música Eu não me canso de dizer isso Agora Eu queria que você comentasse E me tocasse Tieta Mas comentasse da influência do porro Que sempre esteve presente nos seus discos É, não só nos meus discos Mas nas nossas vidas, né? O povo brasileiro Sempre escutou Luiz Gonzaga Ele deixou esse legado De uma forma maravilhosamente bem Sem perder suas raízes Ele conseguiu levar essa música pro mundo, entendeu? Então, o artista brasileiro Que não foi influenciado por Luiz Gonzaga Ele tá fazendo música errada Eu acho que tem alguma coisa estranha nisso Seu Luiz, ele tem uma importância fundamental Pra nossa história e pro nosso nome Pode ter certeza E a força do forró no nosso estado também, né Luiz? Claro, claro que sim Nós temos cantores de forró aqui Maravilhosos Vivos como Adelmário Coelho Que é fantástico Zé Lito E tantos outros Os sanfoneiros que estão cantando de uma forma maravilhosa Bem Maravilhosamente bem também Que é o caso de Marquinhos Café Cicinho Rony Barbosa É uma galera muito boa E é terra de Lindu, né? Lindufo Barbosa Uma das maiores vozes do Carnaval Do São João Do trio nordestino, né? Morena, diga onde é que tu tá Depois que ele morreu O trio continuou Mas nunca mais se aprumou com o vocalista Não teve jeito Se bem que Luiz Ele se esforça bastante Que é meu xará São os netos, né? É, outra geração Outra geração Mas eu fico feliz Porque eles conseguem Manter Entendeu? A originalidade do trabalho Que os avós faziam, né? Porque eles poderiam querer agora Tá botando sintetizadores Tentando procurar cabelo em ovo, né? Ferreira na linha 3 Luiz Caldas aqui com a gente, pessoal Alô, Ferreira Mário Bom dia Você sempre nos presenteando Com o melhor que você pode Você tá diante do cara Que é a maior simplicidade da Bahia Obrigado Eu conheço o Caldas há muitos anos Desde o Morada do Campo Onde ele é joga-bola Lá com a gente nas Biancas Mal que só azurra, né? Mas olha, Mário Onde você chega No Brasil Se bate com o musical Você fala com ele Ele atende a todo mundo É uma simplicidade tão grande Isso foi mostrado Na época do trio elétrico Onde ele pegava E cedia espaço Pra muita gente Que tá na música Hoje e agora Ele cedia o espaço Em cima do trio elétrico Pra que as pessoas Dividissem com ele O palco Aquele palco Que era só dele ali Mas Luiz Pra não esquecer Toca pra mim E canta pra mim Magia Que é essa coisa mais linda Que tem no mundo Tá bom Eu vou cantar daqui a pouco Pra você um trechinho Mas antes O rapaz pediu pra cantar Um trecho de Tieta Não foi? Foi O palácio Eu até lembrei agora Rapidinho E vou cantar pra você Tá bom Peraí Primeiro Tieta Que é uma canção Que muita gente acha Que é minha Mas na verdade Eu sou só intérprete Tieta é uma canção De Paulo Debeto E José Bonifácio Boni Então Vem meu amor Vem com calor O meu corpo sem rosca Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Tieta não foi feita Na costela de Adão É mulher de abo A própria tentação Tieta é a serpente Que encantava o paraíso Ela veio ao mundo Pra pirar nosso juízo Tieta Tieta Pelos olhos de Tieta Me deixei guiar Tieta Tieta Agora magia Magia Mente de marfim Mélio de santinho Como eu toquei na estante Tá bom Agora Eu sei que essa Tieta Ney tá na linha 2 Alô Só um instantinho Ney Alô Ney Oi Bom dia a todos aí Um bom dia especial Luiz Caldas Beleza meu irmão Luiz Caldas meu irmão Se tiver condições Canta aquela música Que você gravou com sua mãe Saudade né É Um clássico Do cancioneiro brasileiro Essa canção Saudade Saudade Torrente de paixão Emoção diferente Que aniquila com a vida da gente Uma dor que não sei de onde vem Deixa-se meu coração vazio Deixa-se a saudade Linda a canção É linda Linda essa canção Mas você tava falando o seguinte A Tieta Você é só intérprete Só Mas você deu a ela Esse formato Porque ela veio de outra forma Veio como marchinha Essa história é engraçada É reveladora Eu acredito que quando Compuseram a canção Eles fizeram em cima Daquelas coisas de Mamãe eu quero Porque a segunda parte da música Ela tinha uma melodia bem parecida É Tieta Tieta não foi feita Da costela de Adão É mulher de abo Uma própria tentação Aí eu disse Rapaz Eu não vou gravar isso não Só falta entrar Mamãe eu quero aí Mamãe eu quero mamar Eu tava na WR E o disco Tava pronto O disco que tem Tieta Já tava fechado Basicamente Aí Rangel disse Não Luiz Veja aí direito O coisa e tal Aí o pessoal Os compositores Disseram Rapaz Faça o que você quiser Com a música Porque Os artistas Que gravaram Tieta Antes não sabiam Mas A Rede Globo Tava fazendo um teste Com várias Vários artistas Pra ver Qual o arranjo Se encaixava melhor Com a abertura De Hans Donner Entendeu? Isadora Ribeiro É Isadora Ribeiro E foi um momento Em que a lambada Beto Barbosa Entendeu tudo Eu já tava com Se eu não me engano Se Mademoiselle Foi antes ou depois disso Mas a lambada Eu sempre fui fanático Por Pinduca Carimbó É maravilhoso Então eu disse Pô, vou fazer algo Que tenha Essa levada E deu certo Pra caramba Eu acho que Quando ele ouviu a música Que viu com a abertura E pra mim também Foi uma surpresa muito grande Porque eu não sabia Que iria ser Pra abertura da novela Então eles me deram Carta branca E eu me mexi Um pouco na melodia E ficou A música ficou bem Minha cara Então tem uma participação sua Muito mais do que um intérprete É, mas eu não fiz a canção com eles Então eu não iria assinar Porque é uma coisa que eu acho Tão feio Eu vejo algumas pessoas Fazerem isso Assinar o que não fez Isso é terrível Jamais Vieira no 4 É, boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde, Vieira Você é um monstro Você é um monstro Obrigado Ah, sem maria Pior, eu fico velho Foi um show que você fez lá No Costa Azul Maravilhoso Aí você cantando Todas as músicas Em vez que eu tô velho Cantando todas as lá Aí meu filho Você tá maluco? Meu pai Não, eu não tô maluco Não é coisa boa Você não tem com isso não Um abraço Outro grande pra você Vieira Você tem o nome De um grande guitarrista De Belém do Pará O mestre Vieira Das guitarradas Diana no 3 Boa tarde a todos Oi Diana Luiz Saldas é o cara Que representa A nossa Aia Falou E coisas maravilhosas Luiz Saldas não pode faltar Obrigado Eu achei um fenômeno Outra coisa Rapidinho Eu participei na sua casa Recentemente O clipe Com seus irmãos Luiz Saldas Que é muito meu amigo Uma pessoa assim De qualidade É simples Igual a vocês Parabéns Família linda Sua mãe é muito tanto Estou apaixonada por ela Obrigado meu amor Obrigado mesmo Realmente Duval lançou um disco De forma bem interessante Tá bonito E obrigado por ter participado E pelo carinho Com minha mãe também Beijo grande pra você Elton no 2 Não Rivaldo no 4 Boa tarde Boa tarde Rivaldo Nome de bom jogador É verdade Rivaldo O que eu quero dizer O que eu quero dizer Você não tem um disco Isso mesmo Eu não lembro Da música não Porque era um momento Em que eu gravava demais Na WR E basicamente A maior parte Das propagandas Que tinham Eu que fazia também Incluia até a música Tenha cuidado Com esse jornal Noticiário Pode ser fatal Eu que canto aquela música. Que é a voz de sambista de breque, né? Aquela coisa. Então, não tem como lembrar, mas foi um... Realmente foi isso mesmo, Joacir. A canção de Porto Seguro. Mas, numa dessas gravações de jingle, você fez uma voz, assim, de velho, e tem uma história que acho que não rio, uma mulher falou que velho. Como é essa história? Quando o Mercado Modelo pegou fogo, fizeram uma propaganda, né? Que tinha um velho pescador, bem velho mesmo, puxando a rede sozinho, assim, final de tarde, uma coisa muito melancólica. E aí Rangel disse, Luiz, precisa de fazer uma música pra isso aqui, ó. Pra essa imagem. Só a imagem. Aí eu peguei, assistindo, eu comecei... Não dava pra ver a boca do pescador, coisa e tal, só de longe. Aí eu comecei a cantar enquanto tava a imagem. Queimou o Mercado Modelo, mas não devia queimar. Onde é que eu vou fazer meu samba? Onde é que eu vou morar hoje? E ficou uma tristeza. Deu certo pra caramba. Com a imagem. E essa propaganda ficou tão legal que não passou só pelo mercado ser um símbolo turístico muito forte da nossa terra. Passou no Brasil todo a propaganda, né? Eu tô no Rio de Janeiro, na casa de um amigo. Tinha umas meninas sentadas, bonitinhas pra caramba. Aí a propaganda passou na televisão. Eu me empolguei tudo. Eu ia dizer... Sou eu que tô fazendo. Na hora que eu fui falar, a minha disse... Rapaz, que senhor da voz feia... Eu calo a boca. Eu calo a boca. A porta. A informação. Fique quietinho, diga lá. Fátima quer falar com você na linha 3. Alô, Fátima. Boa tarde. Oi, Fátima. Boa tarde, Luiz. Adoro você. Obrigado, meu amor. E olha que eu não sou novinha. Que bom. Adoro. Adorei o que você fez pro governo do estado. Não porque é governo do estado, mas pela sua voz. Obrigado. Amo a sua voz. Amo a sua voz. Um beijo pra você. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado, meu amor. Valeu mesmo. Paulo, tá na linha 2. Boa tarde, Mário Equipe. Luiz, um abraço pra você. Há 4 anos atrás eu fui lá em Aracaju e comprei uma guitarra com Elifas. Com Elifas? Ah, legal. Qual é a série? Aruana? A Itapuã? Aruana. Aruana. Legal. Aí ele me ligou. Paulo, sua guitarra tá pronta. A Luiz Caldas tá vindo aqui. Posso mandar por ele? Eu digo, e você precisa me perguntar isso, rapaz? Aí eu ia ter a oportunidade de estar frente a frente com você e ainda aproveitar pra pegar umas dicas com você. Mas depois ele acabou enviando por outra pessoa. Pô, que pena. Só pra poder registrar. Pô, que bom, meu irmão. Elifas é um luthier de primeira categoria. Inclusive, o último instrumento que ele fez agora é de Hamilton de Holanda, que é o Band Black, que é um instrumento fantástico, um bandolim de dez cordas. E faz os instrumentos de Armandinho, meus instrumentos, de Pepeu. É um luthier de mão cheia. Maravilhoso. Como foi aquela temporada que você passou com o Chacrinha? Maravilhosa. Mário Chacrinha, ele era um cara que muita gente não sabe. Mas ele, durante muitos anos, ele ajudou demais as gravadoras, porque as pessoas às vezes ligavam os diretores pra ele, duas horas da manhã, pra ele ouvir uma música de determinado disco, de determinado... E ele dizia, não, nem bota isso aí que não vai acontecer nada. Mande o disco pra ele escutar. E ele ouvia o disco e dizia, olha, tal música era tira e queda. Então, era um cara que ele sabia demais sobre rádio, entendeu? Sobre comunicação em geral. E quando o Roberto Santana disse que tinha um disco pra ele ouvir, de um baiano, coisa e tal, ele já tava de saco cheio. Ele disse, rapaz, não quero ouvir nada não, coisa e tal. Ele disse, é, mas a música fala de bochecha. Aí ele disse, é mesmo? Deixa eu ouvir. Foi fricote. Quando ele ouviu, ele disse, poxa, e como é o cara? Aí ele viu uma foto minha, o visual, coisa e tal. Ele disse, ah, quero ele aqui. Quando eu cantei, poxa, eu poderia ter aparecido pela primeira vez com uma guitarra no pescoço, porque eu sou guitarrista. Mas iria me atrapalhar a vender aquela alegria, dançar, fazer tudo isso. Então, eu coloquei a guitarra de lado. E quando ele viu dançando daquela forma pessoal, respondendo de uma forma legal, ele me abraçou. E durante anos e anos a gente trabalhou muito tempo junto. Porque ele tinha uma coisa interessante, que ele fazia as caravanas, né? O tipo de jabá que ele cobrava era até interessante, porque ele dizia, ó, você canta aqui no programa e domingo eu vou tocar em tal estádio, vou fazer o programa lá no estádio, e você vai com os outros cantores também cantar lá. Então, era uma outra divulgação também boa pro artista. Então, era muito legal, eu já fiz isso demais. Era muito bom, porque era mais um lugar onde a gente se encontrava, porque era um momento... Hoje em dia você não vê um programa de TV que seja musical, entendeu? Onde os artistas possam se encontrar, trocar informações, entendeu? E isso, de uma certa forma, preserva a identidade musical de cada um. Porque quando eu tava ali mesmo no camarim de Chacrinha, eu olhava pra um lado, via Giliard, via Vando, via AGP, Titãs, da Agião Urbana, Cazuza, ou seja, era uma mistura muito grande. Bete Carvalho. Então, era uma mistura muito grande de gêneros, de cabeças. Tudo no mesmo programa, né? Tudo no mesmo programa, entendeu? Então, era maravilhoso, era uma coisa fantástica. Ele foi um cara que ajudou demais. Poxa, no exemplo, Roberto Carlos é rei por causa de Chacrinha, a gente sabe disso. E ele, pessoalmente, o convívio com ele era agradável? Muito agradável, muito agradável. Porque ele tinha uma necessidade de ser pai, não só das Chacretes, mas dos artistas de todo mundo. Ele era como um paizão mesmo. Ele comandava tudo, aquela confusão toda que ele via ali, era uma confusão dirigida, entendeu? Não era uma coisa à toa, entendeu? Então, ele tinha o maior carinho, entendeu? E outra coisa, não vacilasse com ele, não, porque ele também era muito rancoroso, entendeu? Ah, é? É, sim. Era difícil dele poder amolecer novamente, entendeu? Tudo, então... Mas era muito complicado, era muito difícil você chegar e aborrecer Chacrinha, entendeu? Porque ele era um cara muito legal. Eu tenho uma boa... Eles querem bacalhau? Bum! Figuraça, né? Figuraça, né? Quem não se comunica, se trombica, se desbordão. E ele criou esse bordão do bacalhau por causa de um amigo dele, que sempre ajudou ele nas rádios, né? Que era das Casas Bahia e que ajudou muito patrocinando os programinhas dele, que ele tinha de rádio, que era na Chácara. Por isso que é Cassino do Chacrinha, que ele tinha um cassino que não existia, não era no cassino, era só no rádio. Então, quando ele encontrava qualquer artista, por exemplo, ele encontrava com Altemar Dutra, ele, grave aqui um negocinho rapidinho, um abraço para os meus amigos do cassino. Aí, pronto, ele guardava tudo isso. Aí, de noite, ele chegava lá no programa dele e dizia Aí, o cassino abriu agora, as pessoas estão apostando aqui, coisa e tal. Ele fazia um barulho, parecia que ele estava dentro do cassino mesmo. E olha quem entrou aqui agora, Altemar Dutra. Como é que está você, Altemar? Aí, largava Altemar. Oi, como é que está você? Então, as pessoas em casa achavam que era mesmo, entendeu? Ia ele lá de cueca, cheio de panela, um bocado de coisa, na frente dele, fazendo o programa. Era como o Abraão fazia programa aqui, antes de eu chegar era assim, ele ficava de cueca sem camisa. E fumou. E o que é interessante é que Chacrinha, esse cara comprou uma quantidade grande de bacalhau para vender, Semana Santa, aquela coisa toda, e encalhou. Encalhou. Aí, ele falou para a Chacrinha, a Chacrinha disse, mande uma caixa para mim aqui, no programa. Aí, ele pegou o bacalhau, vocês querem bacalhau? Começou a jogar. Rapaz, rapidinho, em dois dias, o cara vendeu tudo. Aí, ficou sendo um patrocinador dele até a morte dele, sacou? Era fora de série. Aí, ele começava a mandioca de Betânia, né? E aí, o filme, você viu o filme que foi feito sobre ele? Eu não vi, não. Eu não cheguei a ver, não. Você chegou a ver, não? Não. Eu li o livro. Foi o Stepana 60 que fez um papel. É um rapaz muito bem. Eu participei do programa, né? Em homenagem ao centenário dele. E foi muito legal porque a Rede Globo conseguiu fazer uma coisa que eu achei interessante, que é os artistas que iam lá com mais frequência, no caso, eu, Magal, Gretchen, que ele gostava muito e tal. E os artistas novos que nem chegaram a conhecê-lo, né, pessoalmente. E ficou muito legal o programa. Eu viajei, cara. O Stepana 60 também encarnou mesmo. É, encarnou legal. Ele faz muito bem, sacou? Tanto que, até quando parava o programa, ele ficava conversando com a gente como chacrinha. Não saía do personagem, não. Perdeu a concentração. Pra não perder a concentração. Eu achei isso fantástico, assim, nele. Que é um amigo que eu tenho também há muito tempo, desde quando ele foi fazer um programa com Alberto Roberto. Porque teve uma época da carreira de Estefan que todo personagem dele ele tava dirigindo. Aí ele foi fazer o programa com o Alberto Roberto. Chico Anísio, né? Chico, com Chico. É o melhor personagem pra mim, Chico Alberto. Fantástico. Aí, se você está no cinema de novo... Você é motorista de quem? Rapaz, eu ri demais. Que figura. E eu tive o prazer também de ser entrevistado por ele e coisa e tal. Chico Anísio. Alberto Roberto também era de todos os melhores personagens. Maravilhoso. E outro, ele vai falar nessa assim, ele diz... Estefan, sim, diga o nome. Ele diz, você sabe o seu nome, Estefan? Eu disse, então basta. Esse você sabe. Aí da Júlia morria de raiva. Esse era gente, né? Maravilhoso. Ele e da Júlia que morreu agora, né? Eu tive uma participação no programa conversando com um pantalhão, um rapaz. E eu tava muito nervoso, né? Porque, porra, você ficar de frente com o Chico e coisa e tal. E, porra, a fala que me deram era tipo boa tarde, um negócio... Não tinha quase nada. Mas, mesmo assim, eu tava nervoso, tremendo o papel na mão. Li aquilo milhões de vezes pra ver se ficava na cabeça e sumia. Aí ele chegou junto assim, vestido de pantalhão. O menino. Aí eu disse... O Chico... Chico não, pantalhão. É, ele já no personagem. Se esquece esse papel, rapaz, lá a gente vai conversar mesmo, bater um papo. Isso me deu uma tranquilidade, rapaz. Aí ele chegou e disse... Você tá lançando discos? Então eu já lancei muito também. Eu tinha uns discos lá que eu não gostava. Eu chegava... Lançava, inclusive, o que eu mais... O que eu tinha mais raiva. Eu lancei, ele caiu num pé de rosas, os espinhos. Já caiu rodando, o espinho encontrou... É verdade, Té? É. É verdade. Ele era maravilhoso. Fantástico. Eu tive muita sorte, viu, Mário? Pelo fato da minha carreira ter sido na década de 80. Porque foi um momento que a ditadura tava acabando, entendeu? Então as pessoas... Havia uma felicidade maior no país, pra música, pra tudo isso. E não havia mais a necessidade de você escrever, entendeu? Todas as suas letras sendo discursos políticos e qualquer coisa, entendeu? Então foi um momento muito legal onde eu convivi com esses humoristas, com esses artistas todos. Então, pra mim, é... Se existe saudade, essa é uma delas. Falar em saudade, tem até uma curiosidade que você deve saber. Que essa música que você cantou com sua mãe, Canção de Amor, é de um irmão... O nome é Canção de Amor? É Elano de Paula. Essa música é Canção de Amor. Elano de Paula e Chocolate. Elano de Paula e Chocolate. Que não é o Chocolate da Bahia. Elano de Paula é irmão... Elano de Paula é irmão de Chico Aní. Eles têm esse sobrenome, né? Tanto que a irmã que participava... É um sininho de Paula. Elano de Paula. É um cineasta também. Tem um irmão que é cineasta. Não, mas ali ele assina Miranda, né? Zelito... Não, eu falei Zelito Miranda. Zelito... De Paula, né? Zelito Palmeira, não? Não. Palmeira é... É o pai de Marco Palmeira. É, sim. Mas o nome é de Paula? Eu acho que não. Não, Zelito... Eu sei quem é o cineasta também. Aquele... Com a cara cheia de... Sim, sim. É, e tinha a irmã que trabalhava com ele, inclusive. Vinha de Paula. Na escolinha. Ela fazia, inclusive, o papel de... Como se fosse... Mas é ele que viana. Viana. Lembras disso? Aí, olha lá. O joelho... Aquele menino catarrento. Esculhambava Chico. E de improviso, um outro ator maravilhoso também, né? Pô, fantástico. Aí... E... Rolando Lera. Ali aquela escolinha do professor. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ao mesmo tempo, era um projeto que protegia todos aqueles velhos comediantes que estavam já sem espaço. E espaço de surgimento para outros, né? Sim. E os antigos, rapaz. Brandão Filho, rapaz. Era aquela figura maravilhosa. Grande Otelo. Grande Otelo. Grande Otelo. Topou vários, vários, rapaz. Quer dizer? Aquela... É... Aquela magrinha, magrinha que era feia. Zezé. Zezé. Zezé Macedo. Fantástico. Fantástico. Que trabalhava em muitas chanchadas nacionais no cinema, rapaz. E pra você ver, o humorista de primeira, o personagem era um personagem sério. Né? O professor Raimundo. Geralmente... Era só o maestro, né? É, o maestro. É pra organizar... Ela era meio uma escada pra todos os outros. Agora ele gostava de botar umas mulheres bonitas e gostosas. Aquela que apagava o quadro, então, né? Tá se acabando. Foi à toa que casou tantas vezes, né? É. Mandava ali apagar o quadro e ficava rebolando ali. É, ela fazia aquela rebolada. Agora, esse é um gênio mesmo. Assim, eu tenho uma admiração muito profunda por Chico Anísio. Ah, eu também. Gênio. E um compositor muito bom também. Fez música... Inclusive, o Ivando gravou música dele e tudo mais. Músicas sérias e músicas divertidas também. Porque aquele... Baiano dos Novos Caetanos. Baiano dos Novos Caetanos era fantástico. Ele com... Arnaud Rodrigues. Arnaud Rodrigues. Arnaud Rodrigues. Também é um fenômeno, né? Realmente, ele é um artista absurdo. Um homem muito importante pro Brasil, né? Fez muita coisa. Ah, completo. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Agora, você falou que teve muita sorte, né? Nós é que estamos tendo muita sorte agora. Nós e os nossos ouvintes. Poxa. Então, eu ainda estou falando sério, rapaz. Não é pra lhe agradar, não, né? Você não precisa disso. É porque é verdade, rapaz. Estar com você é coisa muito boa, rapaz. É sempre uma honra. Seu astral, a sua competência, rapaz. Você é demais. Você sabe que no momento, inclusive, que o Brasil está vivendo, a ciência é meio baixa astral. É tudo, rapaz. A gente tem a oportunidade de estar aqui, rapaz, vendo você, conversando com você, ouvindo você, bebendo aí da sua inteligência. O prazer é todo meu. É demais. Tati, que trabalha comigo já tem um tempo, ela disse, Luiz, o Mário convidou você para o programa. Eu disse, oxe, ontem? Claro. Fazer uma honra, rapaz. Com essa coisa de gravar um disco por mês, aqui mesmo eu vou sair daqui e vou direto para o estúdio. Então, se eu não fizer isso, basicamente atrasa os discos e tal. Tem disco que eu gravo todos os instrumentos sozinho e ainda sou o técnico, então é meio complicado. Então, muitas vezes, outras emissoras têm me chamado e tal, e eu não estou tendo tempo, mas você é uma ordem. Pode ter certeza disso. É, né? Obrigado. Agora, vem cá, essa história que você imitava Luiz Gonzaga, como é essa? Rapaz, eu brincava porque é o seguinte, eu costumo brincar dizendo que Betânia Belchior e Luiz Gonzaga têm a mesma voz, que é bem semelhante, no caso. Uma é mais grave, outra é mais médio, outra é mais aguda, mas um exemplo. Outro cara, exemplo. A voz é bem parecida. Há tempo, muito tempo, que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de esperança Grande Belchior e seu Luiz Gonzaga Tenha mais vergonha, tenha mais respeito Ela não se engraça com qualquer sujeito Então, ter essa brincadeira, claro que não parece mais... Não, não. Eu acredito muito. Inclusive Belchior... Qualquer um não, amigo. Eu fiz um arranjo para uma música de um dos discos de Belchior Que era um grande irmão também, um grande amigo E ele estava morando em São Paulo e eu estava gravando no Rio Aí quando terminou de gravar, né? Gravamos a música toda, eu disse, bota o microfone aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu cantei a música todinha, imitando ele. Aí ele chegou, ele gostava de fumar um cachimbo, ele chegou com cachimbo Deixa eu ouvir como for... Eu pisquei o olho para o técnico Para ele botar a minha voz, né? Aí quando eu comecei a cantar, ele olhou assim Que estúdio bom da peste! Eu nem cheguei, minha voz já está gravada! Aí eu fui brincar com ele, porque ele estava foco Mas essa coisa do baile, né? A gente tinha que tentar aproximar o máximo possível da voz Por um exemplo mesmo Eu me tornei multi-instrumentista Justamente pela necessidade de não sair da música Porque eu cantava... Quando você ouvia eu cantar músicas de Michael Jackson, por exemplo Era igual, era perfeito, porque minha voz era muito aguda mesmo Mas muito fina E quando minha voz começou a mudar Eu perdi Eu vou cantar com uma voz parecendo aquele tirolese, né? Aquela coisa estranha, né? Rapaz... Aí eu disse, poxa, eu vou ter que ir para um instrumental É por onde eu comecei a pesquisar guitarra, baixo, esses instrumentos todos Mas o baile é uma escola fantástica Pena que não exista mais nos mesmos moldes, né? Mas a escola fantástica para um aluno fantástico, né? Porque, porra, se você pegar lá um aluno que não é, não adianta, né? Não vira um multi-instrumentista É, não é um baile que não garante tudo Quer dizer, nada garante tudo, né? Não tem que ter um pouquinho de cada coisa, mas é... Mas é um lugar propício para isso, muito legal Porque um exemplo mesmo A minha mãe, ela se separou do meu pai Eu era muito novo, né? E para mim, de uma certa forma, isso foi bom Porque enquanto eles discutiam um pouco Me largaram um pouco de lado Eu pude cair fora para poder me dedicar a isso, entendeu? Não que eles tenham me abandonado de forma nenhuma, não é isso, entendeu? Mas em outra situação, no caso, se eu dissesse Eu vou morar em tal cidade, não vai mesmo, com dez anos Entendeu? Então, para mim foi bem interessante O momento era outro, entendeu? Tudo isso Era uma coisa... Inclusive eu tenho um disco nesse projeto Que é um disco de Chorinho Que se chama As Donas da Rua Santos Dumont Porque naquela época, na época que eu... Isso quando eu falo assim, nos anos 70 A gente brincava na porta de casa, todo mundo Aí dava meio-dia, se entrasse numa casa E se almoçava lá mesmo, entendeu? As mães eram de todos que moravam na rua, entendeu? Então... Ah, tá onde? Na casa de Dona Alice Tá na casa de Dona Severina Então eu fiz As Donas da Rua Santos Dumont E cada uma recebeu uma música, um Chorinho Ficou bem interessante Em homenagem Você vai estar na virada lá em São Paulo? Sim, no domingo eu vou tocar a uma hora da tarde É no Arochi É bem interessante Eu já faço alguns anos lá Quer dizer, tem uns três anos que eu não toquei Que eu não toco na virada Qual é o tipo de repertório que você faz lá? São meus clássicos, né? Basicamente, e nesse show é legal Porque eu conto, basicamente, a história Do surgimento do Axé Music, desse movimento musical Aí eu canto algumas canções de artistas Que pararam de trabalhar, por exemplo, bandas que acabaram Mas que deixaram canções importantes pro nosso carnaval Então, além de ser um show dançante, alegre, legal É também, pra quem quer saber um pouco dessa história É bem explicativo, vamos dizer assim Você lançou um disco, se não me engano, quando o Axé fez 15 anos Com convidados Eu lembro bem de uma versão de... A música do Asa de Águia É, foi uma produção de Ricardo Chaves E você fez no teclado, né? Que é o... Com amor Com Bel É, com amor Isso aí É bem legal Mas esses arranjos foram... Foi Ricardo Chaves que produziu esse disco junto com o Rangel Os arranjos, se eu não me engano, foram feitos por... Luizinho Assis Alfredo Moura, né? Ah, foi uma do estúdio É, do estúdio mesmo Alfredo tocou comigo no Acordes Vezes durante muito tempo, né? Sim, claro Luizinho também tocou na minha banda depois que Alfredo saiu Então são músicos que compreendem o meu universo musical É, minha linguagem, tá? É, minha linguagem Agora tem gente pedindo aqui o que essa nega quer Ivone Silva É, agora antes disso tem aqui Parente rindo até 2050 com as histórias de Luiz E... Porra, essa conversa tá super agradável Parabéns Gil Estrela Eu acho que já deu 5 voltas no condomínio É, quero ir pra rua e não consigo, Luciano Lopes Oh, que legal Pedi um beijo a ela e ela me deu um tapa Que que essa nega quer? Botei água de cheiro e ainda apaguei o acarajé Que que essa nega quer? Tudo que ela pede eu dou de colher Que que essa nega quer? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher Que que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate Me xinga, me ama Faz trama na cama Mãe me deixa suado É Aqui olha, tem... Calypso Calypso Mota Lindo programa com Luiz Caldas Beijos da França Quando eu era criança Ela usava o cabelo igual a de Luiz Caldas Que lindo, obrigado Manda um beijo pra minha mãe Esmeralda Na Praia do Forte Oh Esmeralda Um beijão pra você Continua com a gente aqui, tá bom? Aqui dos Santos Barbosa Luiz lançou recentemente uma música e um videoclipe Não lembro o nome exato Mas... Respeito é bom e eu gosto Respeito é bom e eu gosto Que é um assunto que tá muito em voga no Brasil As discussões estão cada vez mais acirradas inclusive E ele diz um documento que é engraçado Mas que eu acho que pode servir também de mote pra comentar tudo isso Ele diz Grande Luiz Caldas Admiro muito você e seu trabalho desde criança Mas tomei muito tapa na nuca Cachação do meu pai Porque imitava suas danças e meu coroa Que Deus o tenha Achava viadagem É isso mesmo Mas pode ter certeza Até hoje muita gente acha que eu sou homossexual E eu não vejo nenhum problema nisso Não e tal Não sou Mas não Não teria nenhum problema se fosse Mas tem Que gerou estranhamente o próprio filme Achete Chico Masturilho Falando e ele surgiu dançando em frente A gente ficou Uma coisa meio andrógina É Comparado com Prince É Tudo isso É interessante Acabou ajudando a abrir várias coisas Pode ter certeza E a canção Eu escrevi junto com César Razeck A gente aborda justamente essa coisa Das pessoas quererem muito respeito e não dar Porque é uma mão de duas bias A gente Claro A gente tem que respeitar para ser respeitado Então eu não posso exigir respeito Desrespeitando o seu gosto O que você é Entendeu? Por exemplo E a canção fala justamente disso E ficou muito legal O clipe foi feito pela Macaco Gordo Chico me deu a maior força como sempre E ficou tudo certinho Maravilha Tem muita gente aqui A PUC não faz ter mensagem Não faz tanta mensagem A verdade está embolando Eu estou aqui me deliciando Pessoal parabenizando Tive a honra de ter um poema meu Musicado por Luiz Caldas E viramos parceiros na música Poema Atrapiado Atrapalhado Atrapalhado Márcio Assunção Assunção Pede para ele tocar aí nosso forró Ô Márcio Olha, depois de gravar 880 músicas Eu vou ter que botar na memória aqui Para me lembrar novamente Certo? O pendrive está cheio O pendrive está cheio O pendrive está lotado Tem que fazer um backup aqui no HD urgente Aqui tem uma Estou morrendo de fome E não consigo almoçar O Luiz Caldas Além de músico fantástico É um excelente contador de histórias Bom demais Obrigado Bom apetite para você Paulo Milha Luiz Toca aí Alabé para a gente Hum É uma canção que eu gravei em um dos discos do Tapajós Lá vem Alabé Alcancá-lofé tocando o seu tambor Auê, 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 auô Tocando o apê Batando você Fazendo soar no seu amor Auê, 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 auô Um toque gostoso Não é bom, cheiroso Piado de biché Um canto rolou Auê, 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 auô Um canto bonito Cheio de tristeza Numa voz bonita Cantando a beleza Que vive em algum dos nossos irmãos Alabé, au cancá-lofé Tocando o seu tambor Tocando o seu tambor Trazando o ritmo na cor Alabé, au cancá-lofé Tocando o seu tambor Trazando o ritmo na cor O ritmo na cor Auê, 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 auê O ritmo na cor Alabé, auê, auê Isso aí Uma década Chego lá Tá todo animado aí Vou, eu vou mesmo Vou, vou Não precisa dizer com quem É aí, James Rapaz Tem mensagem A gente fica na Não é só mensagem Porque a gente Assim, os assuntos são realmente Muito vastos A gente pode conversar com o Luiz Sobre várias coisas Como a ouvinte A internauta Destacou Não só de música Mas é bom de história, né? É Tem memória boa É bom de tudo Esse rapaz É realmente o Ah, eu gosto de bater palma A prosa é sempre bom, né? Agora tem aqui uma pessoa Perguntando se você gravou uma música Com uma pessoa lá de Michigan Nos Estados Unidos É, não, de Seattle É um disco que eu fiz com É, Bill Enchel É, esse cara é um pianista de jazz Ele já ganhou seis Grammys É um cara que toca muito E nós fomos apresentados por um amigo Nosso Se chama Narlan Matos Que é um professor E ele é daqui de Quaraci De Iraquara E foi pros Estados Unidos E já tem um tempão morando lá Ele nos apresentou E aí nasceu essa ideia De fazer um disco Aí fizemos um disco Que é muito bonito o disco Tem algumas músicas cantadas Mas a maior parte do disco É instrumental Que é composto de jazz E música baiana É bem legal Agora tem um ouvinte aqui Que diz assim Sem rodeios Qual é a música que você mais gosta? Eu gosto de música boa Que me toque Não, mas uma música só Ele quer que você diga uma música só É como filho Eu não tenho Eu não teria como escolher Entendeu? É a mesma coisa de filho Tem gente que tem essa mania de dizer Você gosta mais Não existe isso Não existe isso Não tem como Entendeu? Não tem Mas música dos outros não tem não? Tem Uma música assim, hein? De outros que você pensasse Eu queria ter feito Existem várias canções Tem várias canções Que eu queria ter feito Uma mesmo que eu acho Entende isso É E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez Já sonhamos juntos Semeando as canções no vento O Beto Guedes Fantástica Música muito bonita É Tema de Marina Anos 80 Aquela novela Tinha uma força muito grande, né? Tinha, é Tinha uma força tão grande Você falou daquela fase Que o negócio era muito enlatado Só música internacional Mas quando o Rock Santeiro Que teve uma audiência estúpida Lançou só a trilha nacional O que tocou foi isso Foi Aham, é Mas Tieta mesmo Eu gravei em espanhol Ela passou em 60 países, entendeu? Além do Brasil Então, é Não deixa Era uma vitrine maravilhosa Hoje não tem a mesma força Porque a internet Ela veio modificar, entendeu? O formato Começou pelas gravadoras, né? Pelos discos A internet foi quem primeiro deu Muita gente diz Ah A pirataria deu uma rasteira Nas gravadoras Não Foi a forma Ninguém estava preparado Para essa mudança Entendeu? Tecnológica Tanto que tem muita gente Que diz hoje Ah, mas o som do vinil Sim, o som do vinil É maravilhoso Mas é cheio de chiado Entendeu? Você consegue tirar Um som maravilhoso Num CD Vamos dizer Numa música digital E com o mesmo peso Porque equipamento bom existe E músicos bons também O que não existe É o mesmo sentimento musical Que tinha antigamente Porque Antes as pessoas Se preocupavam com o comércio Mas por que as gravadoras tinham O diretor comercial e o diretor artista Exatamente Para balancear isso Porque você não pode pegar um artista E sugar ele até a alma Num trabalho só Não precisa você fazer isso Entendeu? E hoje em dia as pessoas fazem isso Querem o sucesso imediato Esse imediatismo Que acaba atrapalhando tudo É, acaba mesmo Em tudo Aliás, em tudo Não é só nisso Agora, e internacional? Você tem uma música assim? Algumas músicas? Olha, veja bem Eu sei falar muito mal português Outra língua Eu tenho discos em espanhol Tenho disco em inglês Tenho disco na língua tupi Mas eu não falo essas línguas Eu... Primeiro eu faço uma pesquisa bem grande Os discos mesmo em inglês A minha nora, Gabi Ela além de ser minha parceira Ela é professora de inglês Então quando eu vou colocar a voz Eu canto com ela do lado Então ela vai me corrigindo Pra que não tenha nada errado Entendeu? Mas eu adoro a música americana Steve Wonder É fantástico O... O... O legado, entendeu? Que os negros deixaram com blues É... É fé fora de série, entendeu? Então... Maravilhoso Maravilhoso Eu acho que isso sempre é revelador Do... Do artista também O gosto dele O que é que houve em casa O que é que... O que é que você ouve? Você ainda ouve vinil? Você ainda tem vitrola Essas coisas Ou você ouve tudo já digitalizado? Olha, por incrível que pareça Eu tenho evitado escutar música Ouvir música É... Porque eu componho muito Não dá nem tempo direito É... Eu componho muito Então... Queira ou não queira Um exemplo Muita gente diz Há inspiração Sim, inspiração É legal Ela existe Mas... Ela... Às vezes atrapalha muito mais até do que ajuda Porque... Se você quer fazer alguma coisa Senta e faça Entendeu? Não vai precisar Você não vai precisar de inspiração Para estar trabalhando aqui No seu horário Você vai chegar aqui e fazer o programa Um dia vai ser maravilhoso Outro dia nem tanto Outro dia melhor do que o que foi maravilhoso E por aí Vai... Eu acredito que as coisas devam acontecer desse jeito Então um exemplo Se eu preciso de um samba Eu sento agora e faço um samba Entendeu? Porque são sete notas musicais Vamos dizer treze Com os intervalos E... As palavras existem todas aí Então é só você pegar e transpirar Mais do que... Trabalhar em cima disso Trabalhar em cima disso E isso eu vi numa entrevista de Djavan Ele mesmo dizendo Eu tava lembrando exatamente disso É... Eu trabalho como qualquer um... Uma pessoa normal Eu acordo cedo Tomo meu café Vou pra biblioteca Pego fragmentos de poesia Rascunhos Entendeu? De temas Coisa e tal Pedacinhos de melodia E vou ralando Trabalhando em cima disso E aí as canções nascem Porque é maravilhoso Você compor igual Dorival Caim Mas demora Que é uma beleza Que é uma redezinha balançando Rapaz é... Porque tem inspiração Mas tem que ter muita... Transpiração Lógico Claro Se você for tocar sai É uma coisa Paulo pergunta Onde eu encontro as músicas Que Luiz gravou Homenageando filósofos É... Esse disco não foi para o site É... É o Melosofia Que é interessante Nós pegamos Dez filósofos Eu e Cesar Raseck Que é um disco meu e dele E fizemos esse disco E aí tem Karl Marx Sócrates Platão Kierkegaard Schopenhauer Nietzsche Olavo de Carvalho É bem interessante É bem interessante É bem interessante Chegaiata E falar nisso Você musicou também Umas... Umas traduções De Rogério Duarte Eu sempre falo isso Porque eu sei... Eu gosto muito daquele negócio O que matou cash Não sei o que Daquele Guita Bovinda De Jayadeva Guita Bovinda isso Nós fizemos umas dez canções Juntos É um trabalho incrível Rogério Duarte É um... Um tropicalista Fantástico Foi ele quem... Foi quem cuidou Dessa parte de audiovisual Dos... Dos... Dos trabalhos Até o filme de Glauber Rocha Quem fez O cartaz famoso Do Deus e o Diabo Ele falava... Rogério era muito... Ele trabalhou comigo E era meu amigo Um amigo Rogério e Ronaldo Ele dizia... Agradecer... Agradecer a Glauber Pelo filme Que ele fez Pro meu cartaz Que é... Ficou lá Na porta do... Do Itaú Glauber Rocha Tem lá Aquele cartaz Do Deus e o Diabo É um ícone Deus e o Diabo Na Terra do Sol E Luiz fez umas músicas A partir dessas traduções Que eu acho assim Que são uma proeza mesmo Porque deram fluência A um negócio Erudito Milenar E tudo mais Mas que você ouve assim E pra mim É meio complicado Porque um exemplo Eu gosto de compor tudo junto Pelo menos as canções Que eu faço Fazer uma letra Pra depois botar uma música Não Nasce todo mundo junto ali Entendeu? Porque se eu precisar Porque eu me preocupo muito Com o som da palavra Que é legal também Porque é música O cara tem... Você... Tem palavras Que você encaixar numa música Fica meio... Inaudível Não é? Você inclusive fez música Inconstitucionalissimamente Não tem? Aham Tem... Tem umas coisas assim Bem diferentes Mas é bem legal E o Rogério foi muito importante Na minha carreira também Assim... Um cara de uma cabeça Ah... Fantástica 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 E de uma generosidade também Absurda E quando ele me trouxe Me trouxe os poemas Pra que eu musicasse Deu trabalho justamente Pra início Por isso você Tentar achar um caminho legal Pra cada canção Mas ficar num... Um processo diferente Do seu processo normal Nesse caso você acaba sendo... Aí é diferente de Djavan Que ele disse que prefere fazer Separado Primeiro a música E depois a letra Em geral Não, mas eu exemplo Eu faço assim Porque como eu tô gravando Um disco por mês Eu já gravei de todas as formas Imagináveis E possíveis Você possa um exemplo Eu gravei um disco todinho Sem existir música nenhuma Eu compus depois Aí como é que você faz isso? Porque música Ela... O que define o que é uma música É a melodia A harmonia não A harmonia você pode harmonizar Ela de várias formas É como uma roupa Você pode vestir De qualquer... De várias e várias formas Mas a melodia não Lá rá 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 Lá bla Diga quem é essa música? Meu tio Meu tio Duo Na verdade é a música É isso ai É a melodia que vai definir O que é uma música Mas eu poderia colocar Várias harmonias em cima disso Entendeu? Então, quando você pega Uma letra Pra poder colocar Harmonia em cima Fica... Meio complicado Entendeu? Mas quando você faz tudo junto, pra mim, facilita totalmente a vida, entendeu? Luiz, que pena que acabou. Duas horas aqui conversando com você, é pouco, a gente vai ficar aqui. Prazer todo meu, Mário. Prazer mesmo. Alegria, rapaz, você não sabe, viu? Você nem imagina a alegria que você deu a mim, a todos que estamos aqui. E milhares de ouvintes em todos os lugares, mandando mensagem, carinho, muita admiração por você, que você merece. Obrigado, obrigado mesmo. Olha, queria até deixar um recado aqui. O disco, que vocês estão vendo a capa aí, que é o Fogo do Forró, vai sair em junho. Mas o disco que tá no ar é um disco de músicas românticas em homenagem às mães. Que é o disco que se chama Te Amo, que tá no ar. E tem uma canção que eu vou tocar só um trechinho aqui, que é que dá nome em torno. É o disco, é. Sou o azul que tá no ar Que inunda o seu peito de amor De conchinha em suas coxas Minha língua lambe o seu sabor São mãos, bocas, peitos, jeitos e defeitos Que nos fazem assim Um paiol de sexo Às vezes sem nexo e que não vai ter fim Somos semelhantes Diferentes, cada um com o seu pensar Somos cativantes E reis do romance Só pra conquistar A noite fica linda assim Quando vens dormir dentro de mim De zóio fechado vou Sonhar que sempre vai ser assim São janelas, frestas, buracos e brechas Que dá pra espiar A gente na cama Enquanto se ama e bota pra quebrar Somos semelhantes Diferentes, cada um com o seu pensar Somos cativantes Reis do romance Só pra conquistar E aí Grande, grande Luiz Luiz Coisa boa Vai Laragão, encerra esse programa aqui com tristeza da gente ter que parar. Mas o tempo não perdoa, que maravilha, fechando o Jornal da Metrópole no ar.